Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é sobre essa maquiagem maravilhosa que eu amei de gringa. Vamos ser gringa por um dia. Sou gringa? Não sou, mas hoje eu vou ser. Olha, eu pensei que a gente adianta o meu cabelo. Bora pro vídeo então, conferir como eu fiz essa maquiagem. Eu amei. Bom meus amores, o essencial nessa maquiagem é a sobrancelha bem marcada e também a iluminação. Temos que passar bastante iluminador. Eu já fiz a minha sobrancelha aqui com vocês, não, né? Eu fiz antes, mas eu ainda tenho que ajeitar ela, então eu fazia isso junto com vocês. Eu fiz ela, gente, pra poupar um pouco do tempo, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Mas já tem outros vídeos aqui, né? Eu fiz a minha sobrancelha, então não precisa. Tá bem? Eu vou passar esse... Eu vou usar essa paletinha de contorno, gente, tá bem suja. Mas é maquiagem, né? Fica tudo misturado. E eu tenho que estar uma limpada nas minhas maquiagens. Eu vou usar esse pincelzinho aqui. Gente, ignora minha unha, tá? Eu faz tempo que não faço a unha. Mamãe... Eu sei esmal... O que que foi, meu amor? A mamãe... Gente, o Giuseppe tá aprendendo a falar. Ele já fala mamãe... Ele demorou pra falar mamãe, hein? Mamãe, papai. Cadê papai? Hã? Cadê papai? Cadê papai? Ó, gente, eu só vou corrigir... Embaixo e em cima, né? Com... Com esse meu curtir. Bom, amores, já marquei minha sobrancelha. Tô muito gringa. Só que não, né? Ó, eu vou deixar assim por enquanto. Aí depois eu vou passar a base e ver que isso vai melhorar, né? Mas, agora temos que escolher a sombra. Eu assisti vários tutoriais de make... Ehehehe! Não, não, não! Giuseppe acabou de cair um tom. É, eu vi vários tutoriais de maquiagem gringa. E eu percebi que elas usam bastante o tom alaranjado, marronzinho. E é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar pra vocês a sombra que eu vou usar. Gente, por favor, não riem. Não riam do meu... Da minha paleta de sombra, mas... É essa daqui, ó. Ela era de um kit de maquiagem do Boticário. E eu vou usar essa corzinha aqui. Eu vou passar... Tá tudo inspirado, senão... E eu vou passar aqui no meu côncavo. Olha! Eu vou passar bastante, puxando pra fora mesmo. Se ficar cagado, depois a gente conserta isso. Olha! Olha só, gente, que sombra pigmentada. Muito boa! Olha! Só esfumar bastante. Dá certo no final, né? Ó, lá, puxando pra fora. Esfumando bastante. Pode passar, gente, sem medo, tá? O segredo é esfumar. Eu não sei se esse pincel aqui é o pincel certo pra isso, porém, tô usando. Passar com o meu côncavo. Feito isso, gente, já esfumei bastante, olha, ficou muito bom. É, eu vou pegar essa cor aqui. O que é essa? Essa cor aqui, ó, nessa paletinha, ela é de... O que foi, meu amor? Aprendeu com a mamãe, agora não para mais. Vou pegar essa corzinha marrom aqui. Ela parece um brilho. E vou passar aqui no canto externo. Eu acho que é um canto externo, não vou muito a pena. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou passar aqui. Vou passar no canto externo, vou esfumar bastante. E aí? Olha a diferença, gente. Já deu uma diferença, né? Pronto, gente. Agora eu vou pegar outro pincel. Vou pegar a mesma sombra marrom, não sei lá, porque... É passar abaixo do olho, ó. Vou esfumar aqui embaixo, né? Pronto, gente. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Pronto. 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 Essa é uma sombra 3D da Jasmine. Vou pegar essa cor aqui. Você pode também usar, né? Eu vou usar essa aqui porque eu não tenho, então vou passar aqui, ó. Só aqui no meio, ó. Com o dedo mesmo, dando batidinhas, né? Vamos agirar. Aqui no meio, ó. Aqui no meio, ó. Pronto. Agora, gente, eu vou pro delineado. O delineado pode ser um delineado bem grosso mesmo. Então, eu vou fazer aqui. Vou deixar um pouquinho aqui porque eu tô dando espelhinho. Pronto. 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 Eu vou usar essa máscara de cílios aqui, que ela é muito boa também. E ela é bem baratinha, eu já paguei R$10,00 nessa máscara de cílios. Só passar bastante, que já dá bastante diferença do Zé pequeno e do gato. E aí, eu tinha um gato... A sombra está. Agora, vamos para o contorno. Eu vou usar bastante contorno, como eu falei pra vocês, né? Na braga, é a base, né? Passar a base primeiro. Gente, eu confesso pra vocês que eu odeio usar base. Odeio, não gosto. Sabe? Parece que meu rosto fica todo grudando. Mas, enfim, né? Maquiagem, tem que usar. Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose. Eu tenho uma da Mary Kay também, que eu ganhei lá da loja de Vina Mix. Ela é muito boa, excelente. Só que... Não sei o que tá acabando já, que eu não achei. A minha base é da... Zep! A minha base é da Ruby... Da Mary Kay. Então, eu vou usar essa daqui. Olha, gente, ela tem a cobertura ótima. Mas, eu percebi que ela danifica um pouco a pele. Não dá pra usar todo dia, não, hein? Obrigado, amor. Eu não quero. Obrigada. Feito isso, gente. Passei a base. Deu um trabalhão pra espalhar toda essa base, porque eu passei demais. Mas, eu usei essa esponjinha aqui, que eu comprei lá na loja de R$7,00 e ainda passei. E meu aqui, o que foi? Agora, eu vou para a parte do contorno. Foi, meu amor? Mamãe. Tá. Vou brincar. Eu vou usar o contorno mais escuro que tem aqui, que é esse daqui. E vou, né? Passar. Bom, agora, eu... Porque eu queria achar o pincel, né? Porque os meus pincéis estão todos sujos. Eu vou usar o pincel de base, gente. Depois, eu limpo ele. Eu lavo, né? Porque você não vai ver os meus pincéis. Bom. Vou passar, né? Aqui. Nesse ossinho. Tô pegando mais escuro que tem aqui, gente. Nem tá aparecendo. Tô pegando mais escuro que tem aqui. Tô pegando mais escuro que tem aqui. Bom, agora, eu vou para a parte do pincel de claro, né? Aqui. Tô pegando mais escuro. Eu vou passar... Abaixo dos olhos. Foi, meu amor. Abaixo dos olhos, né? Fazer o frio. Oi! Oi! Bebeu! Oi! Não mexe ali, você não vai derrubar o celular. Pode não. Aham. Aham. Não tem muita olheira. A gente vai passar bem pouco. Aham. 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 Are you listening? everyone Aham. Caiu a tampa, né? Aham. Eu vou pegar... Eu vou passar o pó. Pra selar tudo... O negócio que a gente passou na cara, né? porque são coisas líquidas. Meu Deus, eu ajudei no pó, né? Gente, acho que eu peguei o pincel do pó escuro. Por isso que esse lado ficou preto. Ferrou. Misericórdia. Que difícil. Para, Zeppi. Bom, gente, vocês viram que eu escureci um pouco aqui desse lado do outro porque eu peguei o pincel errado, o pincel é o que eu uso para o pó de contorno, né? Mas, enfim, eu vou usar... Eu vou usar... Eu vou deixar aqui mesmo, porque eu tentei arrumar, mas não consegui nem. Enfim, eu vou pegar esse pincel aqui e vou pegar esse outro pó iluminador aqui que ele é da... Faz muito tempo que eu tenho esse aqui que é o pó iluminador e vou fazer o meu contorno. Obrigada. Para contornar meu pó... iluminar, né? Eu não vou usar esse iluminador aqui. Ele é muito bom, eu amo ele, só que eu vou usar, gente, essa... Eu descobri que dá para usar essa... Esse quarteto aqui que é cintilante. Eu vou passar ele. Vou misturar essas duas correzinhas aqui e vou passar no rosto para ver se funciona. Vou dar o que... Nossa, meu Deus do céu. Eu passei até demais, né? Tá aqui? Amém! José, que você tá? Não fala não, tia, oi. Miga do céu. Olha isso. Pode abusar do iluminador porque hoje não está gringa e... Pronto. Agora, gente, eu vou passar um pouco desse iluminador aqui no olho na sobrancelha. Na sobrancelha, não. Abaixo da sobrancelha. Deixa bem iluminadinho. E também no cantinho da lágrima. Vou dar um tia aqui no olho, né? Olha só, ó. Como ela tá chique. Gente, tô passando até um contato. Olha esse iluminador. O que que tá rindo de mim? Mamãe tá feia? Agora eu vou passar meu batom que eu tô usando no momento que é esse daqui da Fashion. Torcendo pra não errar. Eu nunca consigo passar esse batom. Tá? Tá? Tchau, 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 tchau. Agora, amigas, é só soltar o cabelo e arrasar. Pronto, meus amores. Já estamos bem gringa, bem menininha. Olha só, eu amei essa maquiagem, amei esse penteado. Olha, a gente fez um copo bem em cima. Aqui atrás ficou bem bagunçado. E eu amei essa maquiagem. Amei de verdade, gente. E eu... Fiz até aqui, né? Falante demais. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eita! Deixam bastante like aí pra mim. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, imitando tal maquiagem, é só comentar aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos assim pra vocês. Um beijo! Tchau, 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 tchau.